É gente bonita, hoje o café quentinho, só que é em Tamaraju, hein gente bonita. Estamos chegando agora em Tamaraju, esse é o bairro aqui, tá entrado. Claro que não vai dar pra fazer um vídeo inteiro sobre Tamaraju, né? Esse percurso aqui, que leva a gente até a rodoviária, né? Eu creio que com uns 10 minutos de vídeo a gente vai fazer, né? Então, esse é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo aqui sobre Tamaraju. Eu e a Mudinha, de novo aqui, coladinhos aqui, levando você de carona em nossos corações. Então, aqui é Tamaraju. Tamaraju, antigamente era chamado de escondido, porque eu acho que a primeira parte ali da Cidade Baixa, ela ficava um pouco escondida, né? Essa bem a... Você deixa no comentário aí mais informações que você tem aí sobre Tamaraju. Você coloca aí nos comentários, tá bem? É uma cidade importante aqui da nossa região. É uma cidade diferente do Prado. Primeiro porque é maior. Mas uma coisa é pra Itamaraju. Ela é bem movimentada, fica na 101 também, cortada pela 101. Alguém perdeu o pano ali, olha isso. Fiz parar pra pegar? Olha isso. Um lenço cigano. Então, é isso aí, gente, gente. Bonito Tamaraju também sofreu nesse dezembro, né? Com aquela chuvarada toda que tivemos aqui na região. Ela foi muito afetada. Essa estrada foi muito afetada. Essa estrada teve, acho que, duas interrupções. Precisaram fazer desvios. Mas, ultimamente, tá uma muito boa estrada. Dá para todos os buracos. Dá pra viajar tranquilo. Inclusive, à noite. À noite, você tem um risco de animais. Mas, faz parte desse processo, né? Tamaraju fica aqui a cerca de 55 quilômetros. Junto e Prado. Eu vou me informar aqui. Eu vou deixar de um vídeo aí, viu? Direitinho. Eu esqueço. Toda vez que eu vou gravar o vídeo, eu penso, eu vejo lá e tal. Aí, quando eu começo a gravar aqui, eu já esqueci. Porque eu não fiz aquele roteiro. Os vídeos são, como a gente fala aí, né? Artesanal, quase sem corte. Quase sem edição. Mas, para você ver como é que está aqui a cidade. Como é que está o movimento do dia. Na hora, não é nenhum historiador. Não é, não é isso, né? É uma forma que eu achei legal de fazer, né? De colocar aqui o celular, uma câmera, enquanto a gente anda ir gravando. Então, aqui já é a subida para a cidade grande, né? Gente, cidade alta, né? Na verdade, a cidade alta, a gente sobe aqui direto. Aqui, a minha esquerda, a cidade baixa. E aqui, a cidade alta, é onde fica a rodoviária principal aqui em cima, né? É uma cidade com bastante movimento, Itamarajú. Mais recursos. Ela tem menos recursos do que Teixeira, né? Teixeira tem... Até faculdade de medicina, já tem, em Teixeira, você tem... Mas tudo em Teixeira. E aqui... Tem um sinalzinho de 40 aqui em cima, nessa subida. Mas, para quem desce, para quem sobe também, né? Tem um sinal aqui de 40. E Jefferson já foi... Jefferson já foi batizado aqui nesse sinal aqui, ó. Nessa faixa de 40 aqui. Tem uma câmera. Você tirou uma foto dele para mandar para o governo. Então... Tem que subir e descer. Segurando aqui no 40, para não dar... Dar dinheiro para a Tio Rui. E é isso aí, gente bonita. Tem muita coisa aqui em Itamarajú. Tem muitas praças, muitas ruas, muitos bairros. Tem... Diferente do Prado, que o Prado é todo planinho, né? Você é todo planinho. Itamarajú já tem... Tem algumas ladeiras, alguns bairros... Bastante elevado. Um espaço de elevação, tá bom? E aqui nós já estamos já... Chegando para o centro, né? Um pouquinho mais acima, eu creio. E aqui nós estamos entrando aqui na região central do Itamarajú. Vamos ver... Aí tá... Aí tá... Já tem... Nada... Não volta, eu vejo. Acho que aqui é 10 horas que fecho. Passa aí 10 horas, não vem que a gasolina dá para voltar. É isso aí, gente bonita Já botou um recado aí agora Não tem chegado Então é isso aí, gente Já chegamos aqui no centro De Itamaraju Vamos aqui na rodoviária Pegar o irmão Que está chegando de Salvador Pois é, gente bonita Ele já deu um sinalzinho aqui no celular Que já acabou de chegar O ônibus já está entrando na cidade Nós vamos entrar praticamente Juntos aqui na rodoviária Beleza? Então a gente vai pegar o irmão Colocar no carro E dar mais uma voltinha aqui Em torno da rodoviária E finalizar o vídeo Então já peço mais uma vez Deixe o seu like Inscreva-se no canal Faça um comentário Que a gente está aqui para responder você Beleza? Obrigado aí Bom, aqui tudo é centro já de Itamaraju Nós vamos parar aqui na rodoviária Para aguardar o irmão Miguel Que está vindo de Salvador É aqui mesmo, né? É aqui mesmo? Gente bonita Hoje nós estamos aqui em Itamaraju Na rodoviária Beleza? É gente bonita Nós estamos... Vamos botar um pouquinho aonde? Lá em Prado ou aqui? Pode? Vamos botar um pouquinho aonde? Se tiver aqui, a gente põe aqui Eu gostei daquele posto que tem lá Aquele... Tem uma lixão, né? Está aberta aqui ainda Teixeira? Lá no Prado Em frente da prefeitura Gasolina é boa, viu pastor? É Lá no Prado Tu viu de preço de gasolina Pois é, gente bonita Como viu aí Nós já embarcamos aqui O irmão Miguel E nós estamos retornando Para o Prado Falamos um pouquinho De um preço de gasolina Uma diferença que tem Mas não justifica Estar falando aqui no vídeo Cada lugar tem sua razão Tem o seu jeito de ser E cada um Vai aprendendo Viver aí Com aquilo que ele tem Beleza? Não sou eu Que vou dizer Quem está certo Quem está errado Tá bom, gente bonita? Exatamente Isso aqui é uma das principais Avenidas de Itamarajú Nós estamos seguindo aqui Em direção Ao Prado Já, né? Vamos abastecer Um pouquinho aqui De combustível Para a gente chegar lá Com garantia, né? Final é de noite E de noite Todo gato é pardo Como já dizia Minha mãe, né? Então é isso aí Gente bonita Nós vamos Epá Comi pança aqui Nesse trevo, né? Comi pança aqui No Olhar Placa Vamos Ter que manobrar aqui Né? Vamos ter que manobrar aqui Beleza, gente bonita? Se eu erro em Prado Que eu conheço Imagina Itamarajú Que eu vi Poucas vezes Tá certo? Mas aí A gente já vai dar Aquela manobrada aqui E seguir em frente, né? Já são aqui Nove e meia da noite Já quase dez horas Quase vinte e duas horas, né? E nós vamos Seguir Nessa caminhada aí De cinquenta e Poucos quilômetros Cinquenta e três quilômetros Cinquenta e quatro Mais ou menos, né? Então nós vamos Seguir em frente O Miguel tá bastante Cansado Viajou o dia todo Hoje de busão E a gente Fez essa Essa vinda aqui Em Itamarajú Para buscá-lo Beleza? E é isso que eu sempre Digo, né? Com Deus no coração Com força Com fé A gente vai vencendo Já vou deixando Um abraço aí Para vocês Que nos acompanham Aí no canal, viu? Azul, Oliveira A esposa, né? Que tá sempre ligadinho Com a gente no canal E os demais irmãos também Beleza, gente bonita? Prontinho, prontinho Gente bonita Nós já Abastecemos, né? E tamo aí Picando a mula Para casa, né? De noite A gente Tem que andar Com mais cuidado, né? Mas graças a Deus A gente tem consciência Disso, né? Mas nós vamos Seguindo em frente, tá? Já estamos aqui Já fizemos hoje Um corre Um dia todo, né? Já Fomos no pequeno grupo Já participamos E agora é hora de Ir para casa Tá bom? Essa estrada Essa ladeira aqui Que nós estamos desendo Foi a que nós Acabamos de subir Agora Estamos fazendo aqui O caminho Contrário, né? Como podem ver aí Você que não conhece Tamaraju Tem muitas ladeiras Muitos lugares altos Aqui com essas Essas descidas aqui E aqui já tem aí A sinalização Que pede para descer A 40 km Por Né? Senão Você será Fotografado E pagará aí O preço Dessa Rebeldia Tá bom, gente bonita? Então nós vamos já Finalizando o vídeo Aqui, né? Deixando aí De novo Um abraço Para todos vocês A Jô Martins Lá de Santa Catarina Tem a Mara Souza Lá de Tabatão Nildo Lá de Tabatão Também A Vanusa Dias Aqui do Prado Nildo Bonfim Do Prado Tem uma turma bonita Já nos acompanhando No canal Hoje nós chegamos A 655 pessoas Né? Que maravilha O canal está crescendo Eu só tenho que agradecer A Deus Por todos vocês Tá bom? Eu vou fazer aquela listinha Para deixar aqui No carro Para estar sempre aí Lembrando o nome De vocês Principalmente os primeiros Lá, né? Normalmente esses Que eu cito o nome São esses que estão sempre aí Deixando um comentário Sempre conversando com a gente Ou já pegaram Meu WhatsApp, né? Tem gente lá de Salvador Aí nos acompanhando Tem a Marielle Tem Mirelle Tem Raimunda Raileal Tem uma turma O Ailson lá de BH Tem o Ailson aqui De Prado Tem uma turma boa Que sempre aí Nos acompanhando Sempre nos comunicando Alguns que já pegaram O meu contato aqui No WhatsApp, né? E a gente está sempre Batendo um papo assim Sempre que possível Beleza, gente bonita? Então aqui é Itamaraju Nós estamos Finalizando o vídeo já De novo Deixando um abraço No coração De cada um De vocês Tá certo? Amanhã faremos outros Vídeos E colocaremos Nomes De outras pessoas Tem o Jailto Dos drones Lá de Nova Viçosa Eu creio, né? Está sempre também Compartilhando Deixando um like Lá no canal Que Deus possa Abençoar ricamente Ele e a Dona Lizete Estão sempre aí Na estrada também Fazendo Belas filmagens Aqui da nossa região E colocando No canal dele Tá bom? Então gente bonito Tem a Pérola No Motorhome Pérola Negra Motorhome O Motorhome Império Negra Também, né? Tá aí no canal Também dando Aquele like Tem a família Porto Feliz Lá de Porto Seguro Que eu também Tenho assistido Alguns vídeos Deles Sobre a região De Porto Seguro Então que Deus Possa nos abençoar Tá bom gente bonito? Os meus vídeos São vídeos amadores Podem ver aí Gravando aqui Com a câmera do celular Mesmo, né? Enquanto a gente Viaja Aí pela estrada E a gente vai registrando Aí esse processo Eu aqui do meu lado Amudinha do lado dela E vocês aqui Sendo transportados Nos nossos corações Mostrando as belezas Aqui da nossa Da nossa região Tá bom? Então um abraço Pra todos vocês Já é madrugada Quase meia noite Ou um pouco mais E a gente tá aqui, né? Fazendo aqui essa Fazendo que esse vídeo Fique legal Pra ser transmitido Aí pra vocês Tá bom? Um beijo mesmo No coração de todos vocês Estamos finalizando aqui E no próximo vídeo Se Deus quiser Deixaremos mais abraços Mais comentários aí Sobre todos vocês Eu coloquei no começo do vídeo Algumas informações aí também Sobre Itamarajú Eu acho que eu vou começar A fazer isso Com as outras cidades também Beleza gente bonita? Mais um abraço aí também Pro Almi Guerra também Um historiador Pelo que eu tenho lido aqui Um historiador dessa região Tá bom? Breve, breve Quem sabe A gente faz um vídeo aí E coloca aí no canal Tá bom gente? Então Aquele abraço Aquele like aí No coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Porque agora é hora de Pôr o pé na estrada E acelerar o carrinho Pra que a gente Possa chegar o mais rápido possível O Miguel precisa descansar E eu também Juntamente com a Mordinha Valeu? Obrigado gente Por tudo Um beijo